Olá a todos, meu nome é André Machado, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu vou responder a seguinte pergunta. O que não é muito falado sobre a independência é uma questão que foi enviada pela Cíntia Thaís. Cíntia, se você pensa na narrativa consagrada, na qual D. Pedro teria dado o grito da independência e ela se fez quase que imediatamente, como se fosse algo absolutamente inevitável e que todos queriam, com exceção de alguns portugueses, se você tem essa narrativa como base, há pelo menos cinco missões importantes que têm sido destacadas na recente historiografia e que mudam significativamente essa história. A primeira delas é que não há uma cronologia única para a independência, ou seja, o que acontecia no Rio, em Minas e em São Paulo, não era o mesmo que acontecia em outras províncias. Enquanto o 7 de setembro de 1822 é o período em que o D. Pedro dá o grito em São Paulo e que pouco tempo depois ele é coroado como imperador do Brasil no Rio de Janeiro, em outras províncias, até quase um ano depois desses fatos, essas províncias se mantinham unidas a Portugal. Isso nos leva a um segundo ponto. Ninguém podia ter certeza que o território do Império do Brasil seria aquele com o qual ele terminou, ou seja, abarcando quase que todo o território da antiga colônia portuguesa na América. Quando os deputados foram discutir o território do Brasil em 1823, por ocasião da construção de uma constituinte, ou seja, quase que um ano depois do famoso 7 de setembro, alguns deles se recusaram a listar províncias como Bahia, Maranhão e Pará como parte do território brasileiro porque elas permaneciam fiéis à Lisboa. Além disso, durante muito tempo, o Império do Brasil almejou anexar parte dos domínios portugueses na África. Isso só foi totalmente abandonado após acordos internacionais que foram necessários se manter por conta do reconhecimento da independência. A terceira omissão frequente é a que esconde a existência de guerras de independência no Brasil. Na verdade, elas são citadas, mas sempre na lógica da libertação, ou seja, insiste-se na ideia de que todos queriam ser brasileiros, fossem baianos, baianenses ou paraenses. Mas como esses não conseguiam fazer isso com recursos próprios, foi necessário a ajuda externa de forças mandadas pelo Rio de Janeiro. Na verdade, isso é falso e nos leva a uma quarta omissão. Os conflitos que aconteceram nesse período não se restringiam a um plebiscito entre manter-se unido a Portugal ou fazer parte do novo país, o Império do Brasil. Em muitos lugares e para muitas pessoas, inclusive, isso nem era o mais importante. O que estava em jogo era o tipo de sociedade que estava se criando, se mais liberal e com mais direitos, se mais conservadora, e por isso a independência não era a mesma para todos. Para alguns, como a que venceu, seria uma saída que manteria o status quo. Mas para outros, a independência desejada era muito diferente da que se forjou no Rio de Janeiro. Era uma independência com maior liberdade, com mudanças sociais mais significativas. E isso nos leva a uma quinta e última omissão. A independência não foi um ato palaciano, restrito às elites. Ao contrário disso, o que a historiografia cada vez mais tem demonstrado foi a participação de homens pobres, de homens negros e de povos indígenas nesse processo. O reconhecimento desses novos protagonistas nos leva, evidentemente, a conhecer uma história muito mais complexa do que aquela fábula de príncipe e princesa e de uma independência conseguida na base do grito. É isso, muito obrigado.